Em qualquer campo do saber que não envolva o conhecimento positivo de natureza puramente factual, nunca passe mais de um mês sem admitir a possibilidade de estar errado. Vale para a filosofia, a história, a sociologia e assim por diante. Para acabar com a polarização política selvagem, é necessário criticar os extremistas do seu próprio lado, coisa que no Brasil poucos têm a coragem moral requerida para fazer. Temem a perda de popularidade e aceitação. Covardes. Em tempos pretéritos, a burrice total raramente era muito maior do que a soma das burrices individuais. As redes sociais tragicamente mudaram essa conta. Esse é o mundo em que vivemos e não é fácil saber como sair dele. Atentem. João almoçou e foi tirar uma soneca. Emprego errado da vírgula. João foi tirar uma soneca e a sua esposa aproveitou para passear no shopping. Emprego correto da vírgula. Não há vivência de mundo que ensine isso. Estude gramática. Um professor de matemática que não faça os alunos decorar a tabuada é um vagabundo inqualificável. O primeiro turno de uma eleição deveria ser feito para excluir o candidato mais rejeitado. Dos que sobrarem, se escolhe um. É absolutamente incompreensível para mim que o respeito à vontade do povo não contemple em primeiro lugar o que ele rejeita. A igualdade total é uma impossibilidade lógica, visto que inclui a igualdade material. E esta só pode ser imposta por quem detém um poder imensamente maior do que os demais. Então já não seria igualdade. Uma linha de argumentação comum é opor a capacidade do capitalismo para criar riqueza à sua dificuldade para distribuí-la. O ponto é justo, mas é absurdo colocar as duas prioridades no mesmo patamar pelo fato óbvio de que, sem a riqueza, só se pode distribuir pobreza. Já foi demonstrado que a participação em eventos de massa pode privar as pessoas da racionalidade mais elementar. Agora, pense que um único dia de redes sociais cria o equivalente quantitativo de um comício de Nuremberg multiplicado por um fator astronômico e, às vezes, até um equivalente moral. Não faz sentido criticar o comunismo sem bater com a mesma dureza no fascismo. E não faz sentido criticar o fascismo sem bater com a mesma dureza no comunismo. Escreva essas verdades numa lousa e deixe de aborrecer os outros com a sua estupidez. Nunca segui por rótulos infamantes usados contra os seus inimigos. Sempre se pergunte se eles têm algum argumento para o que defendem. Se você ama o seu campo político mais do que a democracia, você nunca amou a democracia. Direito à livre expressão, nos limites da lei, implica o direito a ser ouvido. Não implica um direito à amplificação da própria expressão por terceiros. Não cometa esse erro infantil e não dê palanque a loucos. Era inevitável que o marxismo desse no estalinismo? Bem, a teoria escancara essa possibilidade por vários motivos. Segue o primeiro. O poder econômico e o poder político são fundidos num só. Era inevitável que o marxismo desse no estalinismo? No mínimo, sempre houve um risco colossal, porque Marx não tem uma teoria de separação dos poderes nem de direitos inalienáveis do indivíduo. Era inevitável que o marxismo desse no estalinismo? Talvez, porque o marxismo se apresenta como a última palavra sobre como trazer a paz e a harmonia ao mundo. Desde quando gente infalível transige com pobres mortais? Era inevitável que o marxismo desse no estalinismo? O perigo sempre foi tremendo, porque o candidato a ditador pode alegar que os que não desejam o comunismo são presos da falsa consciência. Não haveria nenhuma garantia de que uma pessoa comum saiba o que é melhor para si. Quem sabe é a elite revolucionária, segundo os marxistas. Bastam 20 gramas de bom senso para saber que o marxismo não poderia acabar bem. Como poderia sobreviver um reino de paz e harmonia com o fim da divisão de classes, depois de uma elite revolucionária tomar para si um poder supremo e incontrastável? Marx nunca explica isso, e obviamente não faz o menor sentido. Que tipo de pobre coitado miserável faz da adesão incondicional a um político parte de seu sentido de valor pessoal, missão de vida e significado? Quando um aluno escreve muita bobagem numa prova, vai lá o professor e põe nota zero. Se isso estivesse em vigor nas redes sociais, não haveria tinta vermelha que bastasse. Numa famosa biografia de Stalin, ele e mais alguns figurões da alta elite partidária precisam subitamente de uns rublos da própria carteira. Ninguém traz um centavo. Quem disse que o poder é necessariamente condicionado pelo dinheiro? A esquerda é que é fetichista quanto ao dinheiro. A ditadura do proletariado seria a etapa anterior ao paraíso socialista. Voltou ao velho barbudo Marx explicar o que impediria os detentores do poder de se corromper por completo bem antes disso. Em muitas coisas, o marxismo é uma teoria simplesmente boba. Karl Marx denunciou as condições dos trabalhadores ingleses com base em relatórios do governo de sua majestade. Ainda que mal pergunte, se o Estado fosse um comitê para gerir os interesses da burguesia, por que diabos investigaria essas condições com a finalidade de fazer algo a respeito? Se devem ser destruídas as estátuas de famosos racistas do passado, também destruo as de Marx e Engels. Eram racistas, e eu tenho as provas. Caráter é ter uma régua só. Caráter é ter uma régua só.